Os números demonstram que houve uma mudança em como cerca de 15 mil brasileiros que vivem em Israel vêem Bolsonaro, mesmo que o presidente tenha demonstrado abertamente nos últimos quatro anos seu apoio a Israel. Em 2018, Bolsonaro era o claro preferido por ter uma imagem de amigo de Israel, com promessas como a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém e uma política externa pró-Israel em fóruns internacionais. Mesmo assim, menos brasileiros em Israel votaram em Bolsonaro este ano. Isso talvez reflita a tensão que ocorreu na comunidade judaica do Brasil durante a gestão dele. A bandeira e símbolos de Israel foram usados em manifestações pró-Bolsonaro, o que dividiu os judeus do Brasil, bastante heterogêneos em suas preferências políticas. Isso aconteceu também entre os judeus de Israel. O aumento de incidentes e da retórica antissemitas no Brasil, bem como a percepção de que a imagem do Brasil no exterior sofreu grandes baques nos últimos anos, também podem ter influenciado nessa mudança.